Olá pessoal, uma boa tarde. Estou aqui com vocês hoje mais uma vez. Como vocês viram a minha espitaia, hoje foi dia de eu estar colocando esterco nos pés dela, né? Porque acabou a produção e a gente tem que tratar. Então eu vou estar podando os galhos de baixo e assim vou estar tratando também da raiz dessas pitaias. Espero que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho que é muito importante. E fique até o final aí para vocês verem um pouquinho, um pouquinho do dia a dia porque não dá para a gente mostrar tudo, porque o vídeo fica muito longo, tá bom? Hoje está frio, porém daqui a dois minutos eu tenho que tirar essa blusa de novo. Eu usei dois carrinhos de esterco para colocar daqui até lá no final, tá vendo? É bem grande, deu dois carrinhos de esterco. Hoje está bastante vento e eu estou fazendo esterco. Agora eu vou colocar um pouco desse ser para os pés das bananeiras. Espero que vocês gostem do meu dia a dia aqui. E não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante. E é isso, pessoal.